Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar o número 3 da revista do Lanterna Verde. Essa revista que agora é capitaneada pelo Grant Morrison, que é a história traz desenhos do Leon Sharp. Eu tenho achado essa revista uma das melhores mensais em andamento no Brasil. Claro que no Brasil ela é bimestral, mas nos Estados Unidos ela sai mensalmente em cada número no Brasil. Nós temos dois números da revista americana. Tenho gostado realmente bastante disso aqui. Junto com a revista do Venom, que são as minhas duas mensais de super-heróis preferidas. Tem aí a do Capitão América, que é bacana também, mas estou deixando acumular. Eu acho que é uma revista boa, mas que o formato mensal não é o melhor para ser lido. É melhor ler encadernado. Mas como não sai encadernado, estou deixando acumular e vou ler numa tacada só. E quando eu fiz o vídeo comentando o primeiro número dessa revista do Lanterna Verde, a minha reação não foi tão entusiasmada. O entusiasmo chegou na segunda edição e ele se mantém nessa terceira. Quando eu comentei a primeira, eu falei que a revista tinha potencial. E esse potencial tem sido realizado no decorrer das edições. Eu devo dizer que o Grant Morrison não é um dos meus autores preferidos. Eu reconheço a inventividade, o desejo de inovar que o cara tem, mas a linguagem experimental e, por vezes, hermética que ele costuma usar nos seus quadrinhos é algo que costuma me repelir, não me agrada tanto. Eu digo isso pensando, claro, que em trabalhos de uma fase mais recente, tipo Crise Final, o trabalho dele no Batman. Eu acho que normalmente ele tem ideias muito boas, mas a forma que a história é contada, a narrativa que ele imprime, não é das minhas preferidas. E eu prefiro, inclusive, trabalhos mais antigos do Grant Morrison. Trabalhos como Homem Animal, eu gosto muito de Patruda do Destino, que tem uma loucura nos conceitos, mas não na narrativa. E esse Lanterna Verde aqui me lembra mais os trabalhos desse Morrison do início. É criativo, mas com narrativa mais clara. Claro que, ao menos até agora, esse trabalho está aquém dos primeiros, mas ainda assim é bem legal. Antes de começar a escrever o título, ele disse que ia imprimir um tom tipo policial no espaço. E é isso que ele está fazendo. Inclusive, traz vários temas ligados à vivência policial. Nos primeiros números, ele abordou, por exemplo, o tema da violência, do excesso de violência por parte dos policiais, também a frustração da justiça não sendo feita. E nessa edição aqui, o que nós vemos, ele é abordando a experiência de ser um policial infiltrado. Gente, eu me amarro nesse tipo de história. Nessa história do policial que se faz bandido para investigar. Eu acho que é o tipo de história que gera muita tensão, o medo de, a qualquer momento, ser pego. E também gera dilemas éticos. E isso, inclusive, está aqui, essa ideia do dilema ético. O Hal Jordan, inclusive, isso já é entregue na capa, para passar num teste, ele se vê na situação de ter que matar um outro super-herói, o Adam Strange. E a experiência de ser infiltrado também é algo que afeta a pessoa, porque ela passa a ver as coisas sob os olhos do grupo que ela está combatendo. E isso acontece aqui com o Hal Jordan. Às vezes, a experiência de ser infiltrado o afeta no nível que ele nem compreende. O fim dessa edição aqui é algo que, assim, é recorrente em quadrinhos de super-heróis. É um clichê. Mas, ainda assim, é conduzido de tal modo que cumpre a função que é colocar o Hal Jordan numa situação diferente da que ele estava aqui, em uma situação misteriosa. E essa oposição que o Grant Morrison tem construído entre a tropa dos Lanternas Verdes e os Black Stars tem sido bem bacana e eu espero que renda coisa boa para frente. Para encerrar, eu quero dar um spoiler para apontar aquilo que eu julgo um ponto fraco na trama. Inclusive, se eu não quiser saber de nada, para por aqui. É um spoiler agora. É uma zona livre de spoilers. O que acontece é o seguinte. O Hal Jordan, como infiltrado, ele supostamente mata o Adam Strange. Está aqui a questão. Ele supostamente mata o Adam Strange. Claro, minha gente, que a gente sabe que, assim, dificilmente ele ia matar. Acho que isso não é uma coisa que... Não é um quadrinho autoral. Mas o que acontece é que ele usou, parece que usou seu anel, ele usou o anel para fingir que matou o Adam Strange e o Adam Strange depois sai daquilo sem nenhum ferimento. Bom, como eu disse, é claro que ele não mataria. Não esperava isso. Mas foi resolvido de modo muito fácil a situação. Tirou a carga dramática dessa situação de ter que lidar e quase matar um amigo. Foi tudo resolvido quase que não passa de mágica. É um detalhe, mas poderia ser melhor o Adam Strange por sair do ferido. Talvez até, sei lá, incapacitado por um tempo. Assim, é um ponto numa trajetória que tem sido bem bacana. O Morrison realmente deu um tom diferente ao Lanterna Verde. Um tom diferente daquele que nós vimos nos últimos anos. Ele não trabalha a partir do legado do Jeff Jones. Inclusive, ele se inspira em histórias mais antigas. A referência, por exemplo, à fase do Alan Moore. E eu curto demais a fase do Jones. Gosto demais mesmo. E eu gostei bastante de algumas coisas que vieram depois, inspiradas nesse legado. Embora esteja bem aquém ao trabalho do Jones e também do Peter Tomasi, que escrevia o título Tropa das Lanternas Verdes, quando o Jones escrevia Lanterna Verde. Mas é legal ver outra perspectiva. É legal ver o personagem sendo abordado de uma maneira diferente. Uma maneira na qual a Tropa das Lanternas Verdes é menos autorreferente. As histórias não versam, sei lá, sobre a própria tropa, sobre profecias envolvendo a própria tropa, sobre essa questão do espectro, das cores, o surgimento de várias tropas. As histórias não versam sobre isso. E isso é algo intencional no Grant Morrison. E é algo que eu tenho achado bem legal. Como eu disse, eu tenho gostado bastante. Espero que a qualidade seja mantida. Essa semana chegou aqui em casa o número 4. Eu fiz a compra na loja da Panini. Logo, logo, devo ler. Vai aparecer aqui no canal. Inclusive, na capa do número 4, está aquela reedição da parceria clássica Aqueiro Verde e Lanterna Verde, que tem daquela fase lá do Daniel Newell e do Newell Adams. Bom, é isso. Agradeço você ter visto o vídeo. Lembro do joinha, lembro do compartilhamento, se você gostar, se você gostou do vídeo. E também do link da Amazon, que eu deixo em todos os meus vídeos, caso você vá fazer uma compra nessa loja. Entrando por esse link, você ajuda demais. O canal se mantém a melhorar. E me ajuda a financiar a produção de cada vez mais e melhores vídeos. É isso. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau.